Porta imóvel para a TVG aqui, olha, após as chuvas desta madrugada aqui na Avenida das Rosas a água que vem da lagoinha próximo à escola Frei Rogato que passa por esta tubulação acabou transbordando e arrancando totalmente o calçamento a gente pede as autoridades para que possa vir fazer a retirada do material para que possa liberar o trânsito os veículos tem que estar passando pela calçada como vocês acabou de observar então a gente comunica a todos aí que o trânsito aqui está interditado temporariamente